Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Pró-Uiliane está bem, graças a Deus, né? E hoje preparei uma aula bem legal para vocês, alunos do terceiro ano, certo? Peguem aí o livrinho de português e hoje nós vamos estudar, ó, adjetivos. Pró, o que é adjetivos? Vamos conhecer hoje o que é os adjetivos. Vejam bem, gente, primeiro o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar esse poema aqui que tem aí no livrinho de vocês de português, certo? Vamos lá, Diversidade. O titulozinho do poema se chama Diversidade. Diz assim, um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro é dengoso. De pele clara, de pele escura. Uma fala branda, outra dura. Cada um na sua e não faz mal. Diversidade é que é legal. Que poema lindo, né, gente? Um poema que vem nos ensinar hoje a saber, certo? Encontrar adjetivos nos poemas, nas frases. E aí a Pró Eliane colocou aqui pra vocês. Vejam bem. As palavras magrecelo, gordinho, castanho, ruivinho, nervoso, birrito, dengoso, que apareceram lá no poema, certo? Apresentam algumas características de crianças. Essas palavras são chamadas de adjetivos. Então aqui, gente, nesse poema, quando a gente fala, quando nós estávamos lendo e apareceu magrecelo, gordinho, ruivinho, tranquilo, nervoso, birrito, dengoso, foram características que nós demos para a criança, né? Então essas características que nós damos para as crianças são chamadas de adjetivos. Vejam bem. Adjetivos é a palavra que dá característica ou qualidade ao substantivo. O adjetivo pode vir antes ou depois do substantivo. Pró, explica um pouquinho aí, porque ainda estou confuso. Gente, o adjetivo é a palavrinha que vem da qualidade ou característica ao substantivo. Como por exemplo, eu posso dizer assim, a Pró Eliane é alta, certo? Então se eu digo que a Pró Eliane é alta, eu estou dando a característica da Pró Eliane, certo? Agora se eu digo assim, a Pró Eliane é legal. Então se eu digo que a Pró Eliane é legal, eu dei uma qualidade à Pró Eliane. Eu posso dizer, João é inteligente. inteligente, inteligente foi o quê? A qualidade que eu dei para João. Se eu falar assim, Alice é, deixa eu ver, Alice é esperta. Esperta é uma qualidade que eu estou dando à Alice. Então quando eu dou certo a um substantivo, uma qualidade ou uma característica é chamado de adjetivos. E esses adjetivos, gente, eles podem vir antes ou depois do substantivo. Vejam bem aqui, no livro de vocês. Veja, antes do substantivo, guardei meu anel na pequena caixa. Esse pequena foi o adjetivo que eu dei para caixa. Na pequena caixa. Então pequena é o adjetivo que eu dei para caixa. Eu falei que a caixa era pequena. O adjetivo, ele pode vir antes do substantivo. Ele aqui, ó, veio antes. Pequena, apareceu primeiro o adjetivo, para depois vir o substantivo, certo? Ele pode vir antes ou depois do substantivo. Como aqui, ó, outro exemplo de adjetivo, só que esse adjetivo ele vai vir depois do substantivo. A televisão só cabe na caixa grande. Aqui eu já estou falando que a caixa é grande. Só que a caixa é o substantivo. O adjetivo que eu dei para esse substantivo, grande, né? Só que o adjetivo vem depois do substantivo. Agora vejam bem, vamos conhecer outros adjetivos? Vamos lá, terceiro ano, conhecer junto com a Prouiliane outros adjetivos? Vejam bem. Primeira frase que a Prouiliane trouxe para vocês. Fernando era rico e maldoso. Então, eu dei o que aqui? As qualidades, né? De Fernando. Rico e maldoso. Então, são os adjetivos que eu dei para Fernando, certo? Então, rico, maldoso, são adjetivos, né? E adjetivos, eles vêm trazer ou característica ou qualidade para o substantivo, certo? A segunda frase. Moro em uma casa grande e bonita. É as características, né? Dessa casa grande e bonita. São... Grande e bonita são o quê? São adjetivos. Adjetivos que eu dei para... Para quem? Para casa, né? Moro em uma casa grande e bonita. Então, o substantivo... Desculpa, o substantivo, isso mesmo. O substantivo, ele apareceu antes dos adjetivos. Os adjetivos vieram depois do substantivo. Elas podem vir antes e podem vir depois, tá certo? A terceira frase. O salão está cheio e escuro. Cheio e escuro são adjetivos. Adjetivos que eu dei para quem? Para o salão. O salão está cheio e escuro. Então, adjetivo, terceiro ano, é a palavrinha que dá qualidade ou característica para o substantivo. Vejam bem. Agora, nós vamos também estudar na aulinha de hoje, fora adjetivo, a nossa parte ortográfica. Isso mesmo, onde nós vamos estudar palavrinhas com ã, palavrinhas com ã, I, O, U. ã, ã, I, O, U. Só que aqui, gente, nós estamos estudando a parte ortográfica do ã, 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 O, U. Então, escrito com M e escrito com N. A, E, I, O, U, mais M fica ã, 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 ã. Então, vejam bem. Lá no textozinho do livro de vocês, fala o seguinte. Leia o texto abaixo. Amor. Vamos lá. Amor é parecido com o campo florido. Tem sabor de pudim, de caramelo, com casquinha de açúcar queimado e cobertura de marshmallow. Pode ser também quando alguém cuida de um neném ou talvez quando conta uma história bonita. Mais de uma vez. Tem cheiro de sabonete, tem gosto de sorvete. É como um brinquedo, é como um segredo. Tem que ser grande, maior que o mar. Tem que ser lindo de fazer chorar. Então, se nós observarmos aqui, gente, vai conter algumas palavrinhas, né, nesse textozinho que tem o sonzinho de ã, 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 ã. Também, alguém, neném. Aqui, contam. E esse ã, 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 pode estar no começo, no meio e no fim das palavras, certo? Vejam bem, todas as palavras destacadas no texto que você acabou de ler, tem sílabas terminadas em vogal mais M ou vogal mais N. Então, vai ter sílabas que vão terminar com vogal mais M ou vogal mais N. O sonzinho é o mesmo de ã, 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 só que a gente vai observar uma coisa bem importante nessas palavrinhas agora. Vejam bem, o M e o N no final da sílaba faz com que a vogal seja pronunciada com som nasal. Para o Liliane, o que é som nasal? O som nasal, gente, é aquele som que não só sai pela boca, mas também o somzinho pelo nariz, certo? Vejam bem aqui, ó. Capim. Pronuncie aí. Capim. O somzinho sai pela boquinha e também pelo nariz. Nós chamamos esse somzinho de somzinho nasal, porque é um som que também sai pelo, tanto sai pela boquinha como o somzinho sai pelo nariz, certo? Vamos pronunciar a outra? Armazém. Armazém. O somzinho também saiu pelo nariz, certo? Saiu pela boquinha, lógico, mas também pelo nariz. Vamos ver a outra palavrinha? Carruagem. Carruagem. Pronuncie aí. Carruagem. Saiu o somzinho também pelo nariz? Sim. Então, capim, armazém, carruagem, são palavrinhas, certo, gente? Que o M ou o N, caso termine, no final da sílaba, faz com que a vogal seja pronunciada com o som nasal, certo? Então, a vogal, ela fica com o somzinho nasal, um somzinho que também sai pelo nariz, certo? Vamos ver aqui, conhecer algumas palavrinhas, como tempo. Tempo. Na hora que eu for separar aqui, a gente sabe que depois do M, né? Separa, fica tempo. E lembrando, turminha, que usamos o M antes de quê? De P e B. Porque M eu só posso escrever antes de P e B, ok? Emprego. Olha o P aqui, ó. Por isso que é com M. Com M, tem que lembrar. Pronto, se eu tiver dúvida, vai ser com M ou N, esse AN, E, I, O, U. Com M, vai ser todas as vezes que eu puder colocar antes de P e B e no finalzinho das palavras, tá bom? Umbigo, pombo, cachimbo. Então, prestem atenção, todas essas palavrinhas aqui foram escritas com E, I, O, U, com M. E por que com M? Porque vem antes do P e olha aqui, antes do B. Antes de P e B, só I me posso escrever. Vocês se lembram da regrinha, né? Agora aqui, príncipe, ó, I, N, né? Paciência, infância, retângulo, balança. Já que foi AN, E, I, ON, U, com N. Por quê? Porque antes de outra consoante a gente não pode escrever M e sim N, ok? Então, hoje, gente, nós estudamos o que é aqui na aulinha de português? Nós estudamos adjetivos, né? Que é a palavra que dá qualidade, característica ao substantivo, né? Como a que a Pró mostrou pra vocês que magricelo, gordinho, castanho, ruivo, nervoso, Birrito, dengoso, estudioso, né? Todas as palavrinhas que nós damos qualidade ou característica ao substantivo É chamado de adjetivo E também a Pró Eliane explicou que o adjetivo pode vir antes do substantivo Como também ele pode vir depois do substantivo E hoje, né? A Pró Eliane também trabalhou com vocês a parte ortográfica De usar palavrinhas com AN, E, I, ON, U, certo? Pra reforçar a nossa aula Pra que vocês possam compreender bem direitinho esses dois assuntos aqui Nós estudamos aqui, lemos o textozinho Mostrando algumas palavrinhas, né? Que tem aquelas silabazinhas da parte ortográfica que nós estudamos A Pró Eliane trouxe pra vocês Explicando o som nasal das vogais Isso que pode ser acompanhada de uma letrinha M, O, M, O, N, certo? Mostrou pra vocês aqui, né? Como eu posso usar essas duas letrinhas AN, E, I, O, U Lembrando que AN, E, I, O, U Com N eu só posso usar antes de P e antes de B E IN, AN, E, I, O, U Com N eu posso usar, né? No início, no meio e no fim das palavrinhas Só que no meio antes de qualquer outra consoante Menos de P e de B, certo? Finalizamos a aulinha de hoje, certo? E eu vou deixar aquela mensagem de João e Alice Que diz o seguinte Tudo é passageiro Somente o amor de Deus é eterno Um beijo da Pró Eliane